Olá pessoal, bom dia, satisfação poder estar aqui na sessão de Opium. Eu já curto o programa, já tenho desde a sua concepção e para mim é um prazer interagir com os plebs e poder conhecer também um pouco mais dos plebs do Brasil. Eu sou um brasileiro radicado no Canadá, já moro no Canadá tem 12 anos e o meu background é de IT, eu sou, a gente chama de instituição, já fiz programação, análise de sistemas e isso ajudou um pouco a minha entrada ao Bitcoin. Eu entrei no Bitcoin em 2016, só que aí, o que acontece muito com o pessoal da minha área, a gente fica muito ligado só na parte da tecnologia e esquece um pouco da parte econômica. E aí eu tive um início, diria assim, bem padrão, acabei caindo no canto da sereia das shitcoins durante um período de um ano mais ou menos. E aí foi quando, sim, eu tive um aprendizado na parte econômica, na parte que faz com que o Bitcoin seja diferenciado das outras shitcoins, né? E aí foi justamente aí que eu entrei na toca do coelho, diria aí, início de 2017. E aí foi um caminho sem volta, né? Estou nessa, cada vez mais maximalista, né? Eu acho que eu considero aí um maximalista. Depois a gente pode até discutir com o painel aí o que é ser maximalista para cada um de vocês. Mas estou nessa desde 2017 e cada vez mais apaixonado, dedicado ao Bitcoin. Só falta largar agora o meu emprego fiat agora, para me dedicar totalmente ao Bitcoin no futuro. Isso aí.